E aí, fantasmas! As inspirações do nosso mundo real aplicadas nos designs dos Pokémon vão muito além de animais, plantas ou objetos. Folclore e religião, ainda que para alguns possam ser temas meio polêmicos, são usados na mesma medida para a criação de novos monstrinhos. E aqui, logicamente, se destaca o meu tipo favorito. Pokémon Fantasmas possui algumas das inspirações mais bizarras e sobrenaturais. E a partir do vídeo de hoje, eu começo a explicá-las para vocês. Não apenas desse, como também dos outros 17 tipos. Ou seriam mais 18 tipos. Aí depende, ainda não foi muito bem definido o que o Stellar é. Mas enfim, voltando ao tema desse vídeo, aqui estão alguns fantasmas do nosso mundo real que inspiraram fantasmas do mundo Pokémon. E outra coisa que conecta o nosso mundo real com o mundo Pokémon é a tecnologia. Sem ela, não poderíamos cada vez mais nos sentir verdadeiros mestres Pokémon, jogando seja no Switch ou no celular. E na Alura, você encontra diversos cursos da área tecnológica para aprender a programar, criar um jogo ou dominar inteligência artificial. E tudo com uma didática única e especial que só a melhor escola de tecnologia do Brasil pode oferecer. A Alura ainda preparou um descontaço para vocês, fantasmas. Para vocês se matricularem na Alura, está 15% mais barato através do link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Aí você vai ter acesso a todos os cursos da Alura, do iniciante ao avançado, uma quantidade enorme de conteúdo. E assim achar a sua área de interesse, transformar a sua carreira, ou quem sabe no futuro até fazer um jogo de Pokémon. Mas primeiro tem que estudar. E a oportunidade está aparecendo. Não perde, hein? Mas bora lá, Fantasmas. Mas eu já adianto que não tinha como colocar todos nesse vídeo aqui, então vamos começar pelos mais clássicos Pokémon fantasmas, que são os meus favoritos. Ghastly é também um Pokémon venenoso, gasoso, por isso extremamente leve, que pode ser carregado pelo vento e quase invisível. Ele é capaz de sufocar ou colocar seu alvo para dormir, o encobrindo com seu corpo. Também o envenena através do contato com a pele, e habita construções desertas e abandonadas, mas consegue se esgueirar furtivamente para dentro de qualquer lugar. Mesmo não visível, Ghastly deixa um aroma doce por onde passa. Luzes piscando são indícios da sua aproximação. No folclore japonês existem diversos yokais, fenômenos inexplicáveis e sobrenaturais, que costumam ser provocados por criaturas desconhecidas, cuja aparência lembra a do Ghastly. Os Hitodama são as almas dos seres humanos, representados por orbes vermelhos, laranjas ou azulados, que flutuam lentamente próximo ao solo e habitam cemitérios. São inofensivos e associados à morte, raramente se materializando quando a pessoa apenas perde a consciência. Já os Onibis, conhecidos como fogo demoníaco, lembram pequenas bolas de fogo que aparecem em grupos de 20 ou 30. À noite são facilmente confundidos com lanternas, então se alguém se aproximar demais, terá sua energia vital drenada por dezenas de Onibis, que podem materializar rostos e vozes das suas vítimas. Eles são semelhantes ao Willow the Wisp do folclore britânico, que era confundido com alma ou espírito, mas hoje sabe-se que se trata de um fenômeno atmosférico. Além desses, temos o Kosenjobi, um tipo de Onibis que se reúne em campos de batalhas e que não são perigosos aos seres humanos. O Kitsunebi, bola de fogo formada pela respiração das raposas para iluminar o seu caminho. O Minobi, outro yokai com formado de orbe fantasmagórico que gruda em capas de chuva, obrigando a pessoa a se livrar desse objeto. Ou ainda o Goryo, fantasmas de antigos guerreiros e nobres que voltam para se vingar de suas mortes agonizantes, criando incêndios, pragas e secas. Por fim, temos os Fuyurei. Esses são espíritos flutuantes com possível conexão com o tipo venenoso do Ghastly, pois teriam a capacidade de espalhar doenças em seus alvos. Já a evolução, o Haunter muda completamente de formato e ainda ganha mãos visíveis e uma longa e proeminente língua. Essa é, inclusive, utilizada para sugar a vida de sua vítima, que se treme até o fim, segundo a Pokédex. A Caxita, ou língua vermelha em português, também conhecido por Cuxi, boca vermelha, é um espírito que assume a forma de uma nuvem escura, com garras afiadas e rosto peludo e bestial. Uma descrição bem próxima do Pokémon, que apesar de não ter pelos, seus gases tomam a forma de cabelo ou chifres espetados. A principal característica de Acaxita é a sua língua vermelha e brilhante, usada pra punir ladrões de água, afinal ele costuma aparecer durante o verão pra garantir justiça nas disputas por água. Indo por um caminho semelhante, temos Dila, um espírito tradicional da mitologia filipina. Lá acredita-se que ele seja capaz de atravessar pisos e usar a sua língua pra lamber e drenar até o fim o restante da energia vital de pessoas já doentes. Voltando ao Japão, os Akanami são yokais que lembram goblins e habitam lugares sujos. Outra possível explicação pro tipo venenoso desses Pokémon. Conhecidos como lambedores de sujeira são como baratas e ratos sobrenaturais. Não na aparência, mas no comportamento e aparição. Por fim, temos o Gengar. Muitos dos seres já citados aqui nos ajudam a entender a origem do Gengar. Mas há algo a mais ainda não mencionado. A conexão dele com a sombra. Na Pokédex é dito que Gengar gosta de imitar a sombra das pessoas pra assustá-las e rir. Mas não apenas isso. Gengar se esconde na sombra da sua presa pra roubar o seu calor e aguardar o momento certo de também roubar a sua vida. Uma incontável quantidade de religiões, crenças, folclores e mitologias ao redor do nosso mundo narram a existência de entidades e seres assombrosos. No islamismo temos os Dins, ou gênios. A palavra DIN em árabe, inclusive, significa aqueles que não podem ser vistos. Já na América do Norte, a tribo Choctaw contava histórias de Nalu Sashito, também conhecido por Impa Shilup, uma entidade gigante, escura, com olhos pequenos e orelhas longas, que se alimentava de almas, bem parecido com o descrito na Pokédex do Gengar. A tribo ainda diferenciava a sombra interna, conhecida por Shilup, algo parecido com o nosso conceito de alma, com a sombra exterior, Shilombis. Após a morte, sua alma interior iria para o mundo dos fantasmas, e a exterior permaneceria vagando pela terra. E ainda tinha o Kacherhotapolo. Essa é uma criatura nem humana, nem animal, com corpo humanoide, pernas e cascos de veado. Ela tinha o hábito de se esgueirar por trás de caçadores, e soltar um grito antes de fugir. Apesar de inofensivo, se deliciava com o susto que causava nas pessoas, característica compartilhada pelo Gengar. Mas pra mostrar pra vocês fantasmas como isso vai muito além de Ghastly, Houter e Gengar, separei mais dois pokémons que possuem características de mitos do nosso mundo real. O primeiro deles é o Cerulash. Esse é um pokémon da última geração, então ainda não temos muitos dados sobre ele. Ele possui braços no formato de lâminas de fogo que queimam com o ressentimento de um espadachim que caiu antes de cumprir o seu objetivo. Poético, né? Em japonês, a palavra Akuma é usada há muito tempo, em textos budistas e outras obras literárias. Em especial do período Heia, entre 794 e 1185 d.C. No entanto, com a difusão do cristianismo, essa palavra passou a ser usada como uma tradução pra diabo. No folclore local, Akuma é um espírito malévolo de fogo, o que meio que já explica os dois tipos do Cerulash. Geralmente, ele possui uma grande cabeça flamejante, olhos de fogo e carrega uma espada terrível. E se essa não foi a descrição exata do design do Cerulash, eu não sei de mais nada. Tudo bem que a cabeça dele não é tão grande assim, mas ele tem o formato de um capacete. E dela sai uma chama. Assim como chamas saem dos olhos flamejantes do Pokémon, que ainda possui, de novo, braços no formato de espadas. E pra encerrar o vídeo de hoje, Decidueye. Eu tô falando da forma original de Alola, região inspirada no Havaí, e é pra lá que vamos agora pra tentar compreendê-lo. Na cultura havaiana, existem o conceito de espíritos ancestrais, chamado de Almakua, e um conto muito popular, sobre quando duas crianças, um irmão e uma irmã, foram capturados pelos inimigos de seu chefe, e acabaram presas a uma estaca. Naquela noite, um espírito ancestral apareceu. O Almakua veio na forma de uma coruja, e desatou as amarras que prendiam as crianças com o seu próprio bico. A coruja os levou embora, mas os advertiu pra andarem de costas. No dia seguinte, quando as buscas pelas crianças começaram, as únicas pegadas encontradas foram aquelas que pareciam levar ao local do cativeiro, do qual elas escaparam. Assim, a caçada foi interrompida e abandonada. Esse espírito ancestral na forma de coruja, geralmente é representado pelo Pueo, uma subespécie da coruja do Nabal, endêmica do Havaí, e que muito provavelmente serviu de inspiração pro Decidueye. Lógico que eu sei, fantasmas, existem vários outros pokémons desse tipo, e muitas histórias interessantes. Não apenas com explicações e inspirações dos pokémons do tipo fantasma, como também dos outros tipos. Então não esquece do like, porque quanto mais joinha o vídeo recebe, mais eu sei que vocês gostaram. Aproveita pra compartilhar o vídeo com os amigos, e se inscrever no canal, porque tamo na reta final rumo a 1 milhão de inscritos. Ponto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho